Tanto que isso ai é ainda mais bugado no 3, só que pelo menos sai sangue no 3, sangue pra caramba Meu cagão saiu correndo Ah legal, agora eu vou ter que achar um negócio ali Meu, é cada coisa pra me deixar mais feliz, viu Novamente eu vou ter que ir numa área escura, fria, lazarinta, maldita Com certeza não deve ser por aqui, melhor voltar Melhor voltar pra área certa E... bom Tá tudo ótimo, entre aspas Fodeu Perceberam que eu to aqui Me escondei Skin 2, skin 2, skin 2 Skin 2 Vamo ver Ó, ó o noob ali embaixo, ó o noob, ó o noob Oi noob Chato é que eu dei disparo duas vezes né Só pra fechar o pacote de identifiquem esse idiota Acho que deveria ser só praticamente isso né Espirar mais também, pelo menos não deve ser muito Porque... Tá bom, já fuzulei 3 e ficou um silêncio... Um silêncio mortal ali Continua pegando sangue daquele lugar e continua com o fecho Ah não, ainda tem gente ali Granada Tinha uma olhada de jogar 5 segundos atrás Nossa, o cara explodiu, na boa Escolhei outra perna Pô, to arrancando pernas de todo mundo hoje Ainda tava no plano, agora to arrancando pernas Nossa, isso ai ficou zoado Cara, mas na boa, deixa eu trolar aqui Colocar uma bomba bem perto E sei lá, uma na janela E outra vamo ver aqui Então é isso Se ele estourar eu recupero a bomba depois Ele desativou o servidor Ah não, tinha que dar reboot Fodeu, vamo me esconder Na boa que ele caiu ali Na boa que isso ai me ajudou também Não sei esperar outro pular pela janela Tá bom, acho que só um deles não foi trollado É, só um deles não foi trollado Não foi trollado A situação resolvida É isso que as vezes é legal No pensamento tático desse jogo Você pode armar umas Umas ciladas assim que Não são óbvias e que é meio É meio negócio de gênio Bem que essa ai pareceu bem óbvia na verdade Mas Tá bom, meio que eu utilizei Do sistema de inteligência artificial e da lógica que a inteligência artificial usa É É Tá uma beleza então Tá Tá, isso ai Não deve ser bom Porque eles tem pegadas de sangue e o cara morto Então pode ter aquela agulhazinha do E eu ainda me pergunto né Cara na boa né Na história do jogo aqui era um negócio no futuro O que será Que alguém Estaria vendo num monitor desses A essa hora Ah não Nesse ai não da Melhor seria O que será que estaria passando aquilo ali antes É É Tá ótimo Espero que eu tenha zoado ali atrás Tem umas coisas que eu gosto de fazer só por testes sabe Essa ai é uma delas Será que eu não peguei um take bom Ela é a original Eu apenas peguei aquele transmissor Alguém atrás de você Sério eu achei que ela era meio de China Não é o único meu filho Tá bom tinha a sombra do cara ali mas sem corpo Legal Daqui a pouco vai aparecer que estou jogando um RMI aqui Na boa não ta muito longe Acho que não era pra ter esse negócio aqui mas eu vou abrir do mesmo jeito Foda-se De onde? Fodeu Fetigido Não né Olha essa porra Nossa sério eu to Eu to no lugar oposto de um eles aparecem Eu não sou idiota na boa Ela é um prisioneiro Floatando na escuridão Como a unborn Mãe Pelo menos eu o encontrar E eu o seteiro Não vai não Ela é a última vez F*** Eu espero estar indo para o lugar certo Não quero voltar para uma sequencia daquelas ali não Se eu estiver indo para o lado errado eu poderia me chamar de idiota Ah não se não tem sangue eu devo estar indo para o lado certo Tá bom essa é a prova Mais do que definitiva que eu fui para o lado certo O que você acha Ken? Havia muita angústia nesta sala Isso é ótimo Tem alguma coisa de útil para ter? Eu não vejo nenhuma bolha de bolha Não há brasa escondendo também Esses caras não fizeram uma peça E o que que eles fizeram? Eu não sei Eu vou descobrir Tudo bem buddy Quando tem que estar perto? Eu não sei Eu não tenho certeza de onde começar Não ta né Ah vou continuar ali em frente né F***-se Olha o quanto eu me importo para isso Vou até para o lado aqui ó Espera aí vamo lá Uhu É? Foi isso gente F***-se